Olá, hoje irei lhe mostrar como funciona o envio de e-mails no portal do prestador. Esta funcionalidade irá enviar para o e-mail cadastrado uma notificação após a conclusão do cadastro. Assim que finalizamos um cadastro, o administrador também irá receber uma notificação do processo. Fique ligado que para alterar o e-mail do administrador devemos estar atualizando nos parâmetros do RM Saúde. Para mais dicas, confira os vídeos no nosso canal. Até lá!